Boa tarde, senhor. Tudo bom? Boa tarde, senhor. O senhor também tava querendo trabalhar de leite aqui? Com leite? Então, na verdade, eu quero umas informações aí, como é que tá, como é que funciona aí esse trabalho, hein? Então, você que tem esse caminhãozão aqui, irmão, você que tá com esse caminhãozão aqui, você vai ganhar dinheiro fácil, tá ligado? Só um segundo, tem alguém que tenha medo de me ligar? Quanto é que tá valendo ali tá o litro do leite? Então, o leite varia, né, mano? De vez em quando tá valendo bastante, de vez em quando é mais ou menos, tá ligado? Mas o pessoal que tá trampando aí, tá toda hora, tá vindo e voltando, velho. Os caras tão ganhando dinheiro, uma roda aí, velho. E agora você com esse caminhão aqui, fácil, velho. E o litro, ele vale, ele tá a um quilo, no caso, eu saio pegando um quilo dele. É um litro, né, mano? O litro é um litro. É, dá mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. Você tem que ter cinco. Aí você só paga aquela entradinha, tá ligado? Pra poder comprar mais vaca e GG, mano. Você pode pegar leite durante a semana, velho. 15 mil, mano. 15 mil você faz uma viagem fácil com esse caminhão, velho. Até mais, você vai fazer muito mais, mano. E tá em média de quanto o litro, assim? Tu disse que meio que varia, né? Mas a média aí, pra eu não ter uma ideia. Então, a média, a média tá por ali, uns 60. Por ali, mano. 60, 60 vezes 175. Que isso, tá falando até a matemática. Eu vou dar... Ah, mas aqui... É, tá certo. Tem que ser isso, né, mano? Exatamente. Tem que ir, é investimento, né, velho. Coisa tá feia aqui na cidade, né? Esse caminhãozinho aí eu comprei agora, essa semana, hein, também. Pode crer, mas não leva a fazer. Beleza, amigo. Eu vou dar uma... Ah, dá, dá. Não, esse aqui, ó. Ele tá bonito, né, mano? Tá zeradinho. Sim, tá no ouvindo. Só tive um problema aqui que eu peguei um cachorro aí no caminho aqui. Aí já era pro cachorro, mano. Vou ter que dar uma limpa, uma alisada aí, né? Foi feia a coisa, foi feia. Deu até um aqui, agora é até meu farol, mano. Nossa, paciência. Pode crer, mano. Não, mas beleza, senhor Antônio. Eu vou dar uma pensada aí, então. Aí eu vou... Qualquer coisa eu te procuro. Tá sempre aí por aí, né? Em casa? Exatamente. Tô por aqui, mano. Beleza, então. É 15 mil por semana, né? Exatamente. Aí você pode ficar pegando leite aqui o tempo que quiser, mano. Beleza, então. Vou dar uma pensada aí, amigo. Aí qualquer coisa aí eu te procuro aí. Beleza? Demorou, demorou. Vai lá. Valeu, amigo. Valeu, boa tarde. Falou. Boa tarde. Ah, tio Ferrat, tomou meu tempo aqui. Achei que o cara ia fechar, tá ligado? O cara fez um cálculo ali de... 60 vezes 175, mano. Caralho. Isso, vai quebrando. Deixa a minha moto aí, tiozão. Eu vou esperar o cara voltar, mano. O cara vai lá ver o valor do balde, velho. Tem que ver o que vai acontecer com esse balde. Demorou? Demorou? Vamos ver. Ô, seu Tonhão, o balde é muito barato. Dezão cada balde. Aí, dezão cada balde, mano. Dezão. Acho que deixe seu preço. Ô, seu Tonhão. Senhor, né? Tá, pra falar. Aqui, eu mal encheu quase nada. Mal encheu nada aqui, dentro do meu carro aqui, dentro do meu bolso aqui. De boa, dá pra gente trazer muito balde. Você pegou quantos baldes lá? Eu trouxe só dez, só, só pra ver o peso. Vou te tirar pra ver, ó. Entendi, né? O que esse cara tá falando, calma aí. Não, pode crer, pode crer. Parar do balde. Então, fazer assim, mano. É... Deixa eu ver aqui, o balde. Se for improvisar, aí... Se até o meu bolso não tá vazia. Não tem que nada que esse cara tá falando. Mas acho que é o servidor. Eu tô apertando Enter, não vai, velho. Calma aí, irmão. Calma aí, irmão. Calma aí, calma aí. Opa, irmão. E aí? A parada é a seguinte, velho. Tem uma vez esse aí, ó? É, é. Tô sem fazer exercício, mano. Ainda acontecem essas paradas. A parada é a seguinte. Então, vamos fazer assim um teste com você, mano. Eu vou ter que dar uma saída, tá ligado? Vou ter que viajar. Aí eu volto amanhã. Então, a parada do leite vai ficar na sua mão agora. Você vai contratar o pessoal, tá ligado? Aí amanhã, quando eu entrar, aí eu vou ver o resultado. Se o resultado for bom, aí você vai virar meu sócio, tá ligado? É assim que a gente vai fazer o teste. Mas eu já faço a parada do balde? Como que é, Otônio? Então, velho. É melhor, né, mano? Você oferece balde grátis, cara. Acho que balde grátis tá bom, mano. Faz mesmo. Ô, Otônio. É... Tu tem o... O balde... O... O balde... É o... O radinho aí, para caso alguém queira fazer o leite aí, eu já... Como? Tiro uma foto dele, é uma foto do RG. O pagamento, claro. Já guardo no meu banco e já mando pra você já. E mando dinheiro pra você também. Quando você entrar e quando você voltar de viagem aí. Porque eu já deixo tudo marcado no privado do radinho, tá entendendo? Quem entrar e não sair, enquanto você estiver fora, eu já... Tá entendendo? Adiciona meu número, que fica melhor, pô. Adiciona meu número. Tu... Peraí, peraí, peraí. Eu já sei de cabeça o número, velho. Não preciso nem de olhar. É que era... Caso... Tá entendendo? Ou a pessoa chega aí, queira fazer uma parada do leite. Aí, pra mim, eu posso... Como? Ele tem me pagado e pra você não, tá entendendo? A gente manda a informação da pessoa. Aí é só você conferir. Mas vamos anotar seu número aqui. Você vai anotando os pessoal, tá ligado? Tá, vou passar meu número. Olha quanto você entra. Eu vou passar meu número aí. É 7049-0121. 7049-0121. Só adicionar aí, pra tá tonhão. Aí depois você me dá um toque. Quer dizer, quando eu voltar, eu te dou um toque. Você me dá um toque, tá ligado? Vou fazer um anúncio ali. Demorou. Mas aí, passa seu número, fica melhor, né, mano? Passa seu número pra me adicionar aqui também. Vou te passar, vou te passar também. Calma aí, deixa eu ver aqui. Qual que é o seu nome mesmo? Que eu esqueci, mano. Não tem problema. Meu nome é Loan. Vou louco, aliás. Vou botar a cross aqui. Loan. Com O. Demorou, mano. Adicionei aqui. Aí quando eu entrar, eu já te dou um toque, tá ligado? Demorou, demorou. Que hora que você costuma ficar aí? Então, mano, é... Tipo, eu vou viajar. Amanhã eu devo chegar aqui mais ou menos umas duas horas, por ali, mano. Umas duas, três horas. Eu chego aqui na cidade. Vou, então, vou tentar ir atrás por esse horário aí também. Se eu tiver acordado lá na outra vida, tá entendendo? Tá entendendo que eu geralmente aí, sabe como que tá aí? Tranquilo, irmão. Não demorou. Vou já... Faz o último anúncio aí que eu já vou copiar. Que eu já vou copiar, tá entendendo? E vou anunciando aí no Twitter aí. Vou ficar lá na praça, lá pra ver se eu... Tá entendendo? Eu falo com o pessoal. Tranquilo, tranquilo. Só falta o anúncio aqui. Morou. Os caras estão chorando. Vou anotando aqui o perfil da pessoa. Quando você chegar, eu repasse tudo pro senhor. A parada do... Ouça, uma dúvida. A parada do balde. A gente já pode botar em praça ou deixa pra mais pra frente? Como que é? O balde de graça. O balde de graça. Já pode botar balde de graça pros caras. Demorou, então. Demorou. Vai lá, vai lá que o pessoal vai lá pra próxima. Aí você oferece o balde. Já tô indo lá, já. Tô indo? Vou lá, vou lá, vou lá. Valeu, então. Muito obrigada aí pela oportunidade. Aí vou mostrar meu potencial. É nóis, é nóis. É isso aí, rapaziada. Agora o cara vai trabalhar pra mim. E eu vou dar uma descansada. Porque eu tô gravando uns três vídeos seguidos. Aí amanhã, que é logo hoje pra vocês aí, do vídeo, né? Agora, pra vocês. Eu vou ver o que esse cara vai fazer, mano. Eu vou entrar em contato e a gente vai ver o que ele fez. Demorou? Então, já volto. Fala, irmão. Opa. O senhor é o teu proprietário aí da Fazenda Eite? Exatamente. Quanto é pro pano de leite aí? O senhor tá fazendo quanto aí? A polícia vai te multar aí pro carro aí, mano. Opa. Como é que eu vou estacionar comigo? O cara bota o carro no meio da rua, tá ligado? Não, eu só vou atender esse cara aqui e vou trampar de mecânico, velho. Já tem um cara trabalhando pra mim mesmo. Tô esperando ele voltar, que é outro dia já. Que eu falei com vocês aí, né, velho. Já tem outro dia. Pronto. Então, irmão, o parado é o seguinte. Pra trampar aí, você paga uma taxazinha de 15 pila, tá ligado? 15 mil. E tem a semana toda pra trampar com leite, velho. Aí você pode trampar 24 horas aí. É 15 mil. Baratinho, velho. Você recupera rapidão isso aí. Então, aí eu tenho que pagar na hora, né? Exatamente. Você me paga aqui agora. Pode fazer por transferência. Aí o senhor pega o RG que eu vou pagar na foto. Exatamente. Eu vou anotar seu nome, o seu RG aqui. Tudo, sua identidade. Aí o senhor tá livre pra poder entrar e sair aqui da fazenda. Então, você vai ficar aqui que eu vou lá buscar o dinheiro ou o senhor quer que eu me passeio? Não precisa, não. Você pode transferir. Eu posso passar meu número, o senhor pode transferir. Também que eu vou anotar aqui. A gente vai com lápis e caneta na mão, só avisar. Pode falar aí. 7049-0121. Deixa ele pagar. Que eu peço a identidade dele. O cara chegou na hora, na hora, filho. Cadê o cara, velho? Tô esperando o cara lá pra ele trazer mais dinheiro pra mim, velho. Tô achando que ele conseguiu contratar mais gente, hein. E eu tô achando, né? Demorou, demorou. Deixei ele passar meu número, hein. Passa que eu vou pegar sua identidade. Preciso contratar segurança, mano. Aquele dia ali, quase que deu ruim ali, velho. Os caras invadiu. Vai, irmão. Recebi aqui. Deixa eu só pegar sua identidade aqui. Beleza. Alex Jr, né? 23 anos. Exatamente. Tranquilo. Já tá anotado aqui, Alex. O senhor tá livre pra poder... Foi mal que minha garganta tá meio ruim aqui. Só tá livre pra poder pegar o leite lá. O senhor já tem os baldes. Tudo certinho? Sim, sim, sim. Então o senhor tá livre. Não pode ir invadir aí a propriedade, né? Exatamente. Só pode entrar aí tranquilamente. Só subir aqui, ó. Tá bom. Aí subir à direita e vai reto. Não tem erro, não. Tá bom. Muito obrigado aí, tá? Tranquilo. Pode ir lá. Vai ficar tranquilo. Valeu aí, valeu. Porra, agora eu tô esperando um cara, mano. Deixa eu ver se ele tá no celularzinho aqui. Deixa eu ver lá. Meus contatos. Tô aqui na fazenda. Aí, ele tá aqui. Ele tá no serve. Tô aqui na fazenda, tá? Mandei a mensagem pra ele. Agora, novamente, ele vai entrar em contato. Mano, acho que eu já tô com o dinheiro todo, velho. Aquele, hein, velho. Eu acho que a gente não tem mais prejuízo, não, hein? Deixa eu só tomar aqui um biricutico. Tô indo. Acabei de entrar. Ah, de boa. Deve ter voltado de viagem agora, né? Deixa eu ver aqui, igual eu, né? Eu tinha viajado, voltei, mano. Acho que ainda vou ter que comprar mais comida depois. Tô com muito kit de reparação aqui. Eu quero só pegar. Quero só falar com ele aqui. Ver como é que ele foi. Pra ele ficar tomando conta aqui. E eu vou lá na mecânica, filho. Ganhar mais dinheiro. Pagou e ia fazer dinheiro rodar, mano. Dinheiro tem que rodar. Deixa eu ver se o cara achou ali o local certinho. Porque ele vai ficar chato, né? Eu ficar parado aqui só aqui nessa fazenda, né, mano? Então, eu fico lá na mecânica, né? Ou posso trazer até um carro pra cá, cara. O que a gente faz? Pode testar, né? Porque aquela oficina lá não é nossa. Pode entrar qualquer um, né? Eu podia pegar um galpão desse e dar uma olhada pra ver se tem como botar um carro dentro. Se eu te perguntar, esses carros aqui tão na minha casa. Se eu pegar, é meu? Aí é dúvida, hein? Vamos fazer um teste? Se a polícia pintar aqui, eu vou tirar essa dúvida, hein, velho. Tá no meu quintal, não tá? Eu não comprei isso aqui? Isso aqui não é meu? Então, esses carros aqui é meu também, velho. Então, vamos tentar fazer uma parada aqui, ó. Pronto. Nada disso. Não tô roubando nada. Aqui é meu. Tá no meu quintal, tio. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar o carro bem ali, mano. Qualquer coisa, se a polícia chegar, fala, ó. Tá no meu quintal aqui, mano. Tá me atrapalhando. Tá atrapalhando o funcionário, pá. Deixa eu ver se tem algum local aqui. Ele não dá. Aqui atrás não dá. Nossa, esse carrinho aqui é lerdo, hein. Já deu pra sentir. Ó, tem esse aqui, ó. Esse aqui dá pra botar um carro aqui dentro, será? Deixa eu ver. Não dá, né? Aqui não tem como, rapazão. Vai ter que ser lá mesmo pra consertar. Aqui não tem local, velho. Aqui é mais pro leite. Tô aqui, senhor Tonho. Aqui na frente. Ah, beleza. O cara tá lá na frente. Deixa eu deixar esse carro aqui. Deixa eu ir lá falar com ele. Ele está ali de Buenas, esperando. E agora vamos bater um papo. Vamos ver se ele vai ser contratado ou não, hein. Cadê? Eu vou entrar lá com ele lá dentro da casa. Cadê ele? Alô, cadê você? Cadê ele, mano? Hum, eu acho que ele tá em sessão solo. Deixa eu dar uma olhada se ele tá aqui embaixo. O cara digitou. Vendo a BMW E36 conversível. Novinha, hein. Mande suas ofertas. Eu perguntei. Dez reais? Aí o cara ofereceu ali, ó. Cachopa. Uma sacola de laranja e um suco de feijão. Um suco, né? Eu falei. Um saco de feijão. Pago vinte reais. Mínimo dos... Chega aí, chega aí, irmão. Vamos lá pra dentro da casa lá. Vamos mudar de cenário, né? Que a gente só fica aqui na frente dessa casa. Vamos usar a nossa casa aqui, né, velho? Porf, a conversão lá de fora. Vamos conversar. Fala aí. E algumas pessoas aí, Sotel, mas o que eu percebi mesmo é que as pessoas ainda não conhecem muito trabalho e tudo mais. O pessoal é... E o pessoal vê uma pequena... Que eu tenho até que conversar com o senhor aí. Que o senhor, eu acho que deve ser amigo dos deuses aí da cidade aí. Que há pequena diferença, tá entendendo? Que é o peso do leite. Mas eu tenho... O ponto forte nosso pra gente explicar, pra tentar convencer o cliente, é tentar falar aqui à distância, né? Pegou, levou, não precisa... Pegou, vendeu, não precisa processar, tá entendendo? Passou um carro estranho ali agora, hein? Ali na... Você viu ali aquele carro passando? Deixa eu te ver lá. Eu vi, eu vi, eu vi. Bora lá ver primeiro. Você quer lá ver? Calma aí, vamos resolver essa parada aí, que eu vi um carro ali, cheguei. Bora, bora, vou curtir, vou curtir. Vi um carro ali, calma aí. Tava aqui. Cadê ele, cadê ele? Ali, 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 ó. Na frente da casa, na frente da casa. Meteu um tiro pro alto. Meteu um tiro pro alto pra saber quem tá mandando aqui. Qualquer coisa a polícia aparecer, eu já falo o que aconteceu, mano. O cara vai entrar assim, tiozão. Você é loucão, irmão? Cadê ele? Sumiu, filho da puta. Deu sorte, deu sorte, irmão. Se eu pegar aqui, vai tomar bala, irmão. Vai tomar bala. Mas fica esperto, tio. Cadê o cara agora, mano? Acho que eu dei um olé no cara aqui, velho. Ah, o cara ali, mano. É o mano que veio comprar comigo ontem aí, o passado. Ah, pode crer, pode crer. Vou comprar aí, esquisar aqui. Show, como que é seu nome? Só deixa eu conferir aquele sistema aqui, amigão. É, capivara racional. Tá, tá, na RG, isso aí. Porra, que nome é esse, mano? Você é filho de uma vaca, mano? Tá, eu vou, 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 vou conferir aqui na RG, aquele sistema aqui. Pera aí. É que minha mãe não gostava muito, não, não gostava muito de mim, não. Aí botou esse nome pra mim aí. Ah, tranquilo, capivara. É, hoje eu pago aí. Complicado. Um belo nome, irmão. É, é ele mesmo, tá liberado aí, mano. É, é ele mesmo. Pode, pode, pode farmar de boa. Fazer o teste aí, mais tarde aí. Demorou, é nóis. Bora lá, bora lá, bora lá, conversar lá. Valeu, valeu. Vamos conversar lá dentro, vamos conversar lá dentro. Eu quero ver quanto que deu de lucro. Depois eu vejo os problemas. Os problemas vai ficar com ele. Ele quer tomar conta? Ele quer ser sócio, né? Tem que ser sócio, tem que, né? Tem que fazer por onde, tiozão? Vai, entra. É, chega aí. Então fala o seguinte, vamos primeiro por parte aqui. Quanto é que você conseguiu já, mano? Quanto? Eu consegui 72 mil, seu Tão. 72 mil? Então alguém pagou 12, né? É, é, alguém pagou 12,500, é. Ah, sim, eu lembro. Eu fiz a promoção pra um deles, de 12,500. Eu acho que eu dei um desconto pra um. Não, 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 não foi... Não foi aquele, não? Sim, sim, sim. Não, foi um dos caras que veio aqui e conversou com o senhor, tá entendendo? Ah, então foi ele mesmo. Eu ofereci 12,500 pra ele. Tá certo. É, e muita pessoa, o seu Tão, eu falo que eu não sei o que lá, que vai pensar, que tá vendo aí seu assunto compensa mesmo. Aí eu conversei, aí eu falei que tô sempre na praça, qualquer coisa eu só pergunto aí do Croz, o leiteiro aí, e falei que o senhor é meu chefe lá, qualquer coisa eu só vim resolver o que o senhor. Mas é, a questão é da caixa de leite, que você, não sei, você como era mecânica na cidade aí, era conhecida aí, que eu fiquei sabendo com o pessoal aí que comprou comigo, conheci sempre o senhor, falou bem do senhor, você deve ser amigo aí dos deuses aí da cidade. Aí, muita gente tava reclamando do... É, dos deuses aí da cidade aí, não conhece os deuses da cidade, não? Não, só conhece o prefeito, mano. Aí o pessoal tava falando aí do peso da caixa de leite, tá entendendo? Que ele é muito desbalanceado das outras profissões, porque até o diamante é um quilo, um quilo, tá entendendo? É isso que o pessoal tava... Ah, pode, mas o pessoal tem que entender que isso aqui é leite, não é diamante, né, mano? Leite não tem como ser mais caro que diamante, então... Sim, não, eu só tô repassando pro senhor só o que falaram comigo, tá entendendo? Continua vendendo as paradas, mano. E se a gente quiser... Fala dos baldes que é de graça, aí vamos ver, mano. É que a gente não pode fazer nada, o leite não tem como ficar mais caro que o diamante, não. É impossível, então é o que tem, mano. Então passa o mono aí que eu vou ver aqui qual é a sua porcentagem. Tem como você me levar lá, ô, 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 seu Tonhão? Levar aonde, mano? É porque tá no banco. Você pode transferir, mano. Tô fazendo transferência. Exatamente. Tô vazio aqui. Você não pode esquecer isso, não, cara. Você é um sócio, cara. É o senhor... Como que faz aí? Como que funciona a transferência pro celular aí no seu Tonhão? Se o seu celular for o mesmo que o meu, e aí é só você acessar ali o deixa eu ver aqui o telefone aí você vai lá em pagamento vai em pagamento 72.000 rapaziada 72.000 vou dar uma comissão a ele né velho de 22 esse foi aí você demorou chegou aqui irmão vou fazer o seguinte então para ficar de boa vou te dar a comissão aqui de 22.000 tá ligado tranquilo vou te dar a comissãozinho aqui de 22.000 calma aí ou eu caí e cheguei cheguei consegui cinco pessoas aqui se tu quiser eu mando eu tirei uma foto foto deles e do rg aí caso o senhor precisa aí que o senhor vai lá na praça lá você vai agenciar os caras aí tá ligado eu vou fazer um trampo ali agora você vai tomar conta aí agora no momento deixa só te passar a sua parte aqui a o soltão e tinha muita gente aí é como vai passar opções querendo oferta de trabalho e também estavam falando aí tudo mais é então faz o seguinte para achar alguém para virar segurança do local exatamente não achar uma segurança mas só tomar conta que três pessoas vieram falar comigo aí aí eu falei então amigão é com chefe essa parada aí eu ligado eu falei lá com ele então você pode tenta achar alguém aí mas tenta achar barato mano tenta achar um cara aí para tomar conta aqui da região até até conta e o pagamento dele que a gente pode então fala para ele aí que a gente pode estar pagando cinco mil por semana para ele vai e olha que eu sou eu sei a permissão do senhor até desculpa eu falei aí para quem meio que tipo a pessoa vim aqui na ali pegar o leite ali e ver que uma pessoa tá ilegal e avisar eu o senhor na próxima vez ganha uma promoçãozinha tá exatamente isso aí mesmo isso aí mesmo então tá de boa faz o seguinte então porque tem muito tava uma pessoa o pessoal aí vai ser ilegal na propriedade aí tá ligado entendi entendi então fazer o seguinte toma conta aqui da da fazenda tenta recrutar mais alguns que eu vou fazer uma parada ali agora demorou qualquer coisa me dá um toque no celular vambora lá qualquer coisa só chamar também é nóis é nóis vambora que não vai vai na frente aí pode ir não pode ir ela me dá uma carona você tem que mandar carona para cidade lá e não tô sem carro eu tive um problema aí lá tá chamar o beli ali fora né e deixa ele trocar de roupa mano vou pegar o trampo lá de mecânico ver se tem algum carro para consertar mano tá sem guarda-chuva pode crer pode crer tá uma chuva do caralho aqui para mim mano meu deus meu cabelo vai ficar ensopado tio vamos ver se ele já conseguiu chamar o bezinho aqui para levar nós conseguiu chamar o bebê se conseguiu consegui chamar o táxi aí aí demorou esperar que também pegou a cara né e rapaz tá vindo de moto eu tô vendo uma moto quicando ali você viu umas porcaria quicando ali eu eu vi eu vi eu vi caiu dando mato ali ó e ela agora é ficar esperto com esse cara aí o senhor eu acho que o pessoal tentou tava tentando entrar na propriedade ali pelo que eu vi viu que a gente tá aqui na porta aqui voltou só acho isso aí é então eu tava achando segurança lá logo para ficar aqui achar um segurança vai ficar aqui ó tá que só tá vindo aí E aí como tá a vida aí seu Tonhão tá bom aí na fazenda aí vida boa né tá tranquilo tá tranquilo da cidade exatamente e começar a fazer galinha agora comprar as galinhas para também botar ali para criar e vender cadê esse cara a roupa de de mecânica você vai consertar algum caminhão lá na fazenda lá não vou pegar eu vou ali na agência de ver se tem alguém tá contratando para mecânica porque eu gosto de consertar uns carrinhos de vez em quando vai ficar aqui à toa na fazenda eu também ontem de ontem lá de noite aí pessoal tava tudo sabe farmando aí pela cidade aí um lá um carro as pessoas que tava chamar de mecânico no Twitter tava na praça não tinha ninguém garagem não tinha ninguém eu peguei o meu pai me quando era pequena aí meu pai me ensinou as paradas aí aí eu uso de vez em quando tá entendendo que eu gosto da profissão não é profissão vinda também não o mano cadê esse cara tio eu chamei acho que vou chamar de novo é bom chamar de novo que vai saber bom eu vou correndo aqui qualquer coisa você pega um caminho demorou eu vou correr aqui uma hora eu chego lá velho cara demora três anos para aparecer velho e o cara lá embaixo lá o cara lá embaixo vai lá vai lá no cara lá embaixo lá ó e tá na entrada lá o cara eu vou ficar do outro lado aqui logo aquele táxi vai voltar não queria ir para lá senão ia ter que voltar voltar não vamos reta e aí ó tá pra você que era eu né mano meu deus do céu é o cara lá ó carinha ali já era já tomou aquele enquadro de boa tomando quadrozinha aí o táxi tá vindo lá táxi tá vindo táxi tá vindo táxi tá vindo vambora a gente vai ficar eu vou ficar ali na garagem ali também também marquei no no waze aí do senhor aí veio da guerra irmão e como tá a vida de táxi aí tá boa até mas se eu veio da guerra pode eu vim da guerra sem teto tô vendo aqui que o senhor tá entrando no ar aqui na minha nuca aqui ó tá entrando até no meu pé aqui pô aí tá aí e colocou aí o peso que meu amigo é o vazamento aí no carro ainda não deve ser vai ficar ali na ae boa ele vai te pagar aí não tá amigão se quiser o eita se quiser eu pago eu pago eu pago eu pago eu pago eu pago é nóis até parece que eu vou pagar né tio rapaz sou chefe deixa eu vim aqui deixa eu ir lá agora deixa eu pegar o trampo lá de mecânico e polícia não né que gosta polícia gosta mano a policinha que gosta meu então como eu falei pra vocês lá no início o leite vai ser nosso ganha-pão mas nossa profissão ainda é mecânico a gente vai consertar uns carrinho para ganhar uma grana de fora né depois eu vou dar uma olhada no banco quanto de dinheiro que eu já tenho velho deixa eu ver aqui o mecânico agora sim eu posso fazer o anúncio quebrou chamou pronto quebrou chamou já botei ali quebrou chamou o cara não sabe nem o que que quebra tá ligado lá quebrei o pé aí vai me chama tá ligado faz o seguinte rapaz ela faz o seguinte eu não vou numa coisa não eu vou pagar logo a primeira eu pagar 50 mil logo poca shopa lá mas cara que me prestou os 250 que a gente já quita já 50 mil mano deixa eu ver se ele vai tá lá se ele pode ir lá na divisa lá irmão bateu seu carro não calma aí velho manda outro deixa eu ver se alguém já aceitou aí me quebra mano bati o carro tá lá para aquele lado mesmo deixa eu pegar aqui a parada pegar paradinha aqui cadê 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 o caminhão o cachorro tá indo lá mano então aquele cara do carro quebrado vai ter que esperar um pouco mano deixa eu resolver primeiro lá parada se pá ele vai ficar com carro quebrado mano se pá ele vai ficar com carro quebrado pro resto da vida lá vamos ver se for o caminho eu tenho que ir lá falar com o cachorro para depassar os 50 mil mano a 50 tinha para o cara para ficar de boa e ficar só 200 para gente pagar ele a gente não tem nenhum prejuízo eu nem vi quanto que eu tenho no banco para te falar a verdade deixa eu dar uma olhada aqui no banco vou passar aqui e vou dar uma olhadinha só de rapidex cadê beleza quase que eu quebro deixa eu ir lá agora 200 mil é 200 já tava dando papo naquele cara ali mas o cara falou que é intolerante à lactose e é difícil é mas não é para ele beber não é para vender mano aí ele falou que anda de luva falou que só assim só de encostar ele já pega o bagulho aí aí quebra é melhor não aí vai dar prejuízo nosso cara quem semana aí esse cara é um policial que é depois de pegar né deixa eu ficar parado aqui ó parece que o cara quebrou o carro lá vai ficar perto mas parece vamos ver eu primeiro vou lá falar com o cara pagar 51 logo para ele pá né vai diminuindo a dívida senão daqui a pouco cara vai lá na fazenda e me toma tudo velho é ruim ficar em dívida com colombiano não fica colombiano é meio louco do nada o cara aparece ali toma minhas vacas e já era mano aí não tem como deixa eu pagar cinquentinha para o cara ficar de boa cinquentinha não vai matar ninguém não ainda a gente vai ficar com cento e cinquenta passou o águia bem em cima lá o águia tá dando alguma merda aqui na cidade deixa eu chegar lá no local logo eu já já volto com vocês o cara quebrou o carro de algum lugar ali do outro lado ixi vai ficar esperando um pouquinho irmão espera um pouquinho espera um pouquinho aí que eu já volto aí tio tô achando que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande para vocês rapaziada tô achando que eu ainda vou consertar aquele carro ainda tá ligado beleza beleza aí aquela batida ali eu vou falar é nada deixa eu até encostar aqui ó acho que é o mano cachorro pouquinho deixa eu ver se é ele aqui acho que é ele sim com esse bovilhinho aqui de malandrão opa e aí mano cachorro tranquilo tranquilo então eu deixa eu fazer falar para você eu vou pagar aqui minha primeira parcelinha tá que tá lucrando lá então não vai entrar o dinheiro tá tá começando vai entrar o dinheirinho deixa eu passar aqui cadê pagamento tem como informar seu número aí eu tive uma troca de face da vida entendeu agora eu moro no Brasil ah entendi ó já te passei cinquentinha depois eu vim para pagar mais demorou tô louco achei que nem precisava ser agora preciso de ajuda com a segurança aí pessoal o cara acabou de sofrer um acidente ali parece quebrou a perna e quebrou o carro também e rapaz deixa eu ver que aconteceu ali dá para fazer analisa a rua aí meu Deus do céu que que é isso irmão olha só olha só não quero te desanimar não mas se pá se pá pode ter sido perca total hein mas fica tranquilo aí que o mecânico vai ver o que que ele pode fazer não é possível não é possível e rapaz calma aí que essa mulher aqui tá eu sou mecânico não sou médico não irmão não é para consertar o carro que é isso mano passou um cara mil aqui velho é o meu Deus do céu mas como é que eu vou tirar esse carro daqui mano olha o tanto de coisa eu vou tentar tirar o carro ali para o senhor calma aí deixa que a gente faz isso calma aí a gente faz isso é o carro virão e os caras esses americano fica trancando essa pista e vem pelo amor de Deus é o dia do céu ainda bem que o motor não é aqui né meu motor aqui atrás vira um fosco ou não eu acho que foi p**** total não queria te desanimar eu posso comprar carcaça se eu quiser mas se não vai pagar muito mas muito tipo quanto senhor? você tem que entender que é um motor que não tem mais aqui né é acho que o motor né quanto você acha que é um motor de um porsche? não é de um fusca, é de um porsche é uns uns 30 mil? você ta de tiração né motor de porsche igual motor de fusca é igual pô é igual aí deve estar uns 400 mil ô mecânico vem cá eu sei onde é que é o motor desse carro aí é a mala o motor desse carro eu andei pesquisando muito ele é ele não dá pra ver ele fica embaixo desse meio que desse carpete então o cara vem então abre a parte de trás aí só que eu não sei se não sei se o senhor vai conseguir ver o motor não ta abrindo, ta enterrado não abre, enterrou calma aí cara você tem que dar graças a Deus que você ta vivo cara o carro é o de menos o carro não anda qualquer coisa ele compra carcaça o carro vale minha vida deixa eu ver se o carro anda pelo menos ó ta andando deixa eu pesquisar aqui no google deixa eu pesquisar aqui no google o carro ta andando falando na seriedade véi a carcaça desse carro tem uns 300 reais só véi não não tem que o carro dele ta de boa mano no motor ir atrás mano no motor aqui dele é esses carros assim é conversível então a parada é o seguinte esses caras esses caras mesmo assim não vai ficar barato não vai só levar isso da oficina porque você quebrou o carro todo aqui na frente é isso ai que vai ter que levar pra oficina né você pode enrolar o preço do senhor aí deixa eu só checar aqui e vou te falar logo antes mano deixa eu ver aqui tudo certo tem um arranhadão arranhadão amassadão aqui meu deus meu carro meu deus meu carro ó tem um amassadão aqui apô o que eu entendo aqui pelo que eu tô vendo aqui o pneu entortou aqui isso legal entortou aqui que vai ter que trocar dos dois lados os pneus da frente entortou o farol vai ter que fazer um balançamento o farol direita aqui ó queimou também porque aqui ó quebrou amassado aqui a frente perca total vai ter que refazer meu deus do céu, mas esses caras se batendo aí, tio ó, vai bater, dá ré marrando então é só tu ficar aqui na fronteira que o senhor fica rico ah, isso aqui é um Porsche, senhor, isso aqui é um Porsche não tem como dar muito desconto não, a peça é cara mas quanto que o senhor faz aí? deixa eu ver, eu vou te dar um descontinho porque o senhor se machucou eu vou dar um descontinho porque o senhor tem uma cara de deixar quieto, deixa eu ver que eu comprei o leite também ah, também, ah, você é lá do leite também, né ah, Tonho é do leite aquilo lá é leite de vaca ou é leite com a terra? é, leitinho do Tonhão, é o leitinho do Tonhão, eles estão vendendo aí isso, é isso, por isso que eu não gostei do Porsche não que que é isso, leitinho é bom, cara ontem, ontem, ontem tá dando uma volta na Colômbia, os colombianos estavam tomando leitinho do Tonhão leitinho mó bom, velho tá fazendo sucesso, tá fazendo sucesso, tá vendendo muito leitinho mó bom, velho, tem vitamina Z seu Tonhão, vai ter que levar o veículo pra oficina ou? vai ter que levar, irmão, vai ter que levar mas eu vou te falar logo quanto que é, mano esses amassados aí, tudo, vai ficar na faixa de uns ah, vou dar um desconto pra você, 50k, mano vou botar em fá, meu Deus oi, irmão, é um Porsche, irmão 40 mil, pra pagar isso tudo aí, vai rapaz, isso aqui é um Porsche 40 mil, velho é um Porsche, é um carro importado esse carro aqui vem lá da Inglaterra mas, mas aí não vai poder colocar os faraul originais, não, você tá ligado, vai ter que ser um semelhão tem que ser 50k, vai ter que virar da Colômbia exatamente, calma aí, deixa eu te trazer aqui o guincho aqui então, calma aí ah, calma aí ou então, ó, você pode colocar, tá ligado, um semelhão antes que esses NPC desgramado fica batendo deixa eu encostar certinho peraí, peraí, deixa eu ajudar aqui, deixa eu pegar a corda aqui pega aí, pega aí, pega aí, me ajuda aí deixa eu ajudar você também deixa eu botar aqui na roda de baixo tranquilo, tá amarrado aí, tá tudo amarrado tá amarrado, tá amarrado deixa eu ligar, deixa eu ligar puxado ô, irmão, acho que a corda tá se rompendo, irmão tá se rompendo a corda, eu acho aperta o botão aí vai apertar o botão, você é de perto aí, vai que estoura o cabo de aço aí e mata nós ixi, não tá, não tá subindo, irmão o cabo de aço tá estourando aí, por não, tá apertei vê aí, e agora? ô, foi mó, foi mó, foi mó, foi mó, foi mó, foi mó ai, ai, ai é que eu fui puxar a parada aqui, meu braço saia pra trás, ó calma aí, irmão, deixa eu tentar mais um pouquinho aqui qualquer coisa, seu Tonhão se o carro, como o carro tá andando, eu posso ir seguindo o senhor devagar, sabe, na estrada eu tento ir seguindo o senhor vê se você consegue baixar o capô aí, tenta baixar o capô o capô do carro aí, ô, senhor não, pô não, não não, não tu comprei o carro agora comprar um carro desse aqui sem pagar seguro é difícil comprei o carro hoje, pô vixi já tava andando com ele, pelo menos emplacou aqui, ó ae, irmão, agora deu, agora deu, irmão posso entrar aqui no caminhão? ae entra aí, entra aí o carro tem que ficar quase colado eu tô aí, eu tô aí fala aí, irmão oi, depois eu vou lá na tua oficina fazendo polimento no meu carro novo aí, não sei se você vê eu troquei sim, eu tô vendo aquele carrão ali, depois leva lá pra gente dar uma olhada ah, vamos depois, deixa ele arrumar esse carro aí tranquilo, é nóis, deixa ele lá irmão, o seguinte, eu vou te levar pra uma oficina nova que tem aqui, aqui perto, aqui mesmo que aí já dá pra dar uma olhada melhor também tem a oficina logo aqui na esquerda, na direita aqui a oficina também da empresa eu vou levar ele naquela oficina será que é por aqui mesmo? tem uma oficina aqui, não tem, mano? ou eu tô louco? ou eu tô louco? eu não tô louco quanto é que fica pra colocar o polimento aí a mais aí no carro? uma lavagem, polimento? então, polimento fica mais mil, mano porque tem produto novo, né? produto novo é assim, é caro acho que eu tô indo pro lado errado, velho acho que é lá na frente a parada, deixa eu ver aqui não era aqui, era aqui que eu quero ir, ó tem uma oficina bem aqui, ó, certeza marcando aqui no GPS que eu tava meio perdido já eu nunca entrei nessa oficina que tem aqui na frente, não é, também nunca vi, acho que é nova, né? exatamente ó, tem um heliponto ali também que eu nunca vi que deve ter botado agora, né? é, eles construíram isso aí pros helicópteros agora, ó tô vendo ali, ó o pessoal tá direto abatendo nas aeronaves aí, mano tá doido, tá meio inseguro isso aqui, ó e os PRF agora ficam tudo na porta da fronteira só esperando a pessoa sair da Colômbia, pô é, os caras tão querendo pegar mesmo é, os caras tão pegando, me pegaram ontem cara tá de Porschezinha, mano os caras devem tá fazendo dinheiro pra carai com droga, velho não tem como não tem como ser limpo isso aqui, velho aqui, irmão, aqui, ó aqui tem uma oficininha, tá ligado? deixa eu só deixar aqui pronto deixa eu levar seu carro lá pra dentro, lá aí, irmão aqui nós temos tudo que a gente precisa ó é, tô vendo, ó deixa eu ver aqui a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é desamassar, né, irmão tem uma amassada aqui em cima tem outra amassada deixa eu ver onde que eu vi não, só ali mesmo a parte de trás não tem amassada, não a roda entortou lá exatamente a roda aqui entortou deixa eu pegar aqui a ferramenta aqui aí, tranquilo deixa eu desamassar essa parte aqui de cima aqui logo oi, carro calma, carro você nem tá na esteira o que que é isso? o carro aí tá... pô, o carro aí seu tá meio louco, hein, mano calma aí deixa eu desamassar essa partezinha aqui que ela é meio chatinha porque se não qualquer batidinha errada eu posso tá quebrando o vidro é é desdelicado essa parte aí sim, sim aqui é delicado, irmão deixa eu dar desamassada aqui na frente aqui também pra depois dar uma olhada nessa roda aí aqui é um martelinho de ouro, pô esse martelinho aqui é caro toda... toda... merda é porque é de ouro, né, mano já te falo, né é feito de ouro aí quando eu bato eu não posso ficar usando o mesmo em todos os carros eu tenho que jogar fora aí... quer dizer, a gente não joga fora, né é, a gente pega e derrete, né e vende o ouro mas só pra fazer o molde do martelinho é caro então por isso que quando a gente usa o martelinho de ouro o certo fica muito caro é aqui vai demorar um pouquinho mais porque tá bem amassado aqui, velho vou ver que o senhor é um dos melhores mecânicos da cidade, hein exatamente se eu quiser passar aí pra... pra verificar depois o carro novamente pra ver se ele ficou tranquilo é só entrar em contato pode deixar que eu vou, velho aí, tranquilo calma aí que tá meio feinha assim porque ainda eu tenho que juntar ali depois com a solda só desamassei um pouquinho tem que ver essa roda aqui agora, velho deixa eu ver aqui o que eu posso tá fazendo com essa roda ah, calma aí deixa eu pegar um equipamento aqui deixa eu calibrar aqui caralho, acho que não tem animação nenhuma pra poder mexer em roda assim, né, velho tranquilo, aqui já foi de boa deixa eu vim pro outro lado aqui agora hum, caralho, calma aí que eu tenho que botar um pouquinho de força aqui que... nossa, entortou muito complicado, velho tem que passar pela fronteira tem um carro lá atravessado na rua deixa eu fazer a junção aqui agora cinquentinha na mão cinquentinha na mão e ainda vou fazer um polimento tem que fazer o polimento do carro ainda deixa eu ver beleza agora tem que fazer aquele polimento deixa eu só testar aqui o carro tranquilo deixa eu fazer o polimento aqui do carro bom mesmo, hein caramba sim, mano aqui é mecânico, né deixa eu passar o paninho aqui esse carro como ele é um pouco pequeno só passar uma vezinha já já o produto já pega no carro aí quando a gente vai ter que ir pra um lugar longe o vento vai espalhar o produto vai vir pelo carro todo é que a gente tem que tirar esse produto em outro local, tá ligado aí o carro vai ficar daquele jeito só passar mais um pouquinho aqui pra deixar uma sobrinha aqui, tá ligado quando bater o vento aham aí, tranquilo aí, entra aí vambora lá tem que ir rápido porque senão a... o produto pode danificar a pintura pode ser legal aí deixa eu só marcar o local aqui aqui pra cima não tem lava rápido, né velho pode sentar o pé, irmão? se vim é multa pode sentar o pé pode sentar o pé não tem problema não pode sentar tranquilo carrinho desgramado de rápido, hein velho olha isso, velho vamos ver por dentro como é que ele é olha isso, velho tá louco, velho deixa eu fazer um cortezinha pra dar que esse vídeo tá ficando muito, muito grande então eu já volto com vocês aqui vou tá colocando aqui o dinheiro aqui no seu bolso aqui, ó tranquilo, pode botar aí, pode botar no meu bolso aí cinquenta e um mil, certo? exatamente já recuperamos o dinheiro, hein recuperamos o dinheiro aqui é o dinheiro que a gente passou cinquenta mil lá pronto tá aí no seu bolso aí tranquilo só fica de olho aí que essa polícia tá vindo atrás essa polícia aí, rapaz, é muito com a minha cara, não ah, rapaz ah, você falou que foi abordado lá o que foi na minha vida fazer umas paradas erradas? esse carro aqui você comprou com obra haha ontem teve até mandato pra cima de mim esse cara foi na minha casa lá verificar o que eu tinha aqui a gente vai devagar porque aqui eles sempre estão aqui, mano bom esse carro aí se bateu sozinho porque eu nem encostei nele, irmão aí chegamos aqui no local agora vamos ver como é que vai ficar o carro dele, hein, irmão vamos ver como é que vai ficar o carro dele agora sim, agora sim esse carro seu aqui vai ficar bonito, hein quero ver, quero ver olha aí, ó nossa é, outra coisa, né caramba é, outra coisa não vai falar aqui, não é, outra coisa aí, tiozão caramba aqui é mecânico, né, irmão aqui o trabalho é certo, tio tá, tá tranquilo? ficou de boa o carro pra você aí agora? tudo certo então é nóis, irmão qualquer coisa é só entrar em contato aí comigo beleza quer que eu deixe algum lugar não, senhor? não, tá tranquilo, vou ficar por aqui mesmo pode ir lá tá, obrigado aí falou é, rapaziada o vídeo vai ficando grande, hein então espero que vocês tenham gostado deixa aquele likezão valeu, falou e fui e aí 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 e aí